Oi, princesas e meninos! Hoje eu venho com o vídeo do tour da minha sala, pra vocês acompanhar aí o antes e o depois de algumas mudanças que eu vou fazer. Eu vou explicar aí direitinho no decorrer do vídeo pra vocês entenderem o que é que eu vou fazer, o que eu estou pretendendo fazer. E, gente, curte o vídeo pra crescimento do canal e pra mim saber que vocês estão gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e seja bem-vindo e bem-vinda no canal. É isso, então. Vamos acompanhar esse tour da minha sala. Vamos lá? Então, gente, eu vou começar por esse lado, que dá direto nesse portãozinho aqui. Que, vindo aqui, ó, é o meu corredor, que dá pra cozinha. E aqui, já dá pra esse portãozinho, que eu coloco aqui pras cachorras não ficarem passando de um lado pro outro quando eu estou limpando, né? Então, fica bem mais fácil pra mim. Aí, ó, só abrir o portãozinho, super fácil, tirar esse trinco. Eu comprei ele no Mercado Livre. E aí o portão já tá aberto. Aí eu deixo assim quando eu quero deixar elas livres. E vou começar por aqui, que tem essa visão linda, super fofa, das minhas filhas. Essa daqui é a baby, né, baby? Dá oi pras meninas. E pros meninos também. Dá oi, filha. Essa daqui é a Nina, né, Nina? Então, elas estão aí. Sempre ficam no sofá, gente. Gente, esse sofá, ele é novo. Tem alguns meses de uso. Então, eu não vou trocar ele agora, né? Porque não tem necessidade. Ele é novo. Ele é bem espaçoso. Tem dias que a gente acaba deitando nele, né? E ficando. Acaba dormindo aí quando a gente tá na maratona Netflix. Acaba ficando aqui mesmo, né? Olha que linda, gente. Não aguento tanta fofurice. Baby! Ó, a Nina também. Né, Nina? Nina! Então, voltando. Aí, gente. Essa parte aqui do sofá, ó. Vou puxar aqui. Ela vira um puff. Aí, quando vem bastante gente, eu coloco ali. Aí, as pessoas acabam sentando ali e tudo aqui. Então, fica bem espaçoso, né? Dá pra bastante gente aí. Só que quando não tem visitas, que sejam muitas visitas, a gente utiliza assim mesmo. Arrumar aqui. A gente usa assim mesmo. E assim, gente. A cor do sofá original é essa. Tá com sol aí, então vai dar reflexo. É essa. E tem uma capa aqui. É, eu pedi pra minha mãe fazer a capa. Por quê? Porque essas princesas aí, ó, fica em cima, gente. Aí, pula, né? Sobe e desce, cai pelo. Né? Que essa daqui não tem nada de pelo. Né, filha? Então, por isso que eu pedi, né? Pra minha mãe fazer a capa. Então, é isso. É, vindo pra cá, tem essa parede muito bonita. Que todo mundo acha que é papel de parede, porém não é. Foi eu que fiz, né? E assim, é, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o passo a passo de como fazer essa parede na casa da minha amiga. Por quê? Porque quando eu fiz aqui, eu não estava com a intenção de ter o canal. Então, eu não gravei. Porém, eu vou fazer na casa dela e vocês vão ver aí o passo a passo. Tá bom? Esse espelho aí, foi eu que fiz também. Eu comprei os espelhinhos à parte. E coloquei nesse quadro, porque já era um quadro. Eu só comprei essa folha dourada pra colocar ao lado, né? Pra ficar assim, essa borda dourada, junto com a outra borda dos espelhos, que também é dourado, né? Então, pra combinar, eu fiz isso. É outro mimo aqui da sala que as pessoas gostam bastante quando chega aqui. Então, eu fiquei super contente, porque é muito prazeroso, né, gente? Quando é nós que fazemos alguma coisa e as pessoas veem, querem saber onde você comprou, como que é que faz. Nossa, é uma bênção, assim. Eu me sinto muito bem falando que foi eu que fiz essa parede, que foi eu que fiz esse espelho. Então, é muito bom. Aqui tem esses três quadros, que são iguais. Ó, então, tem essa visão assim. Aqui em cima fica o relógio de passarinho com flores, que eu também acho muito bonitinho. Ele também não vai mudar. Aqui, gente... Bom, primeiro eu vou pular pra lá. Vamos voltar pra lá. Aqui tem o meu carregador, que eu estava carregando o celular. Aqui é uma caixa, que eu forrei com esse papel de presente, pra ficar aparecendo, sabe? Aqueles baú... Baú, ó. Aqueles baú velhos. Então. Aí fiz isso, coloquei esse plastiquinho aqui, que tá nada a ver. Outra coisa que eu tenho que ver também. Porque, às vezes, eu acabo colocando alguma coisa aqui em cima. Então, pra não rasgar o papel, né? Eu acabo colocando isso aí. Então, tá assim. E aqui dentro, gente, tá cheio de coisas de crochê. Minhas linhas. Tudo aqui. As minhas coisas de crochê. Aqui é uma esteira. E fica aqui também. Coloca esse plastiquinho pra não pegar pó, ó. Na esteira. Aqui já é a janela. Que tem o adesivo fé ali. A cortina. Que ela é toda preta e vai até o chão. Que eu também não vou mudar, porque essa cortina é top. Muito boa. Aqui a porta. O chaveiro. Aqui. Esse vaso. Que foi eu que montei. Mas eu vou ver aí, na mudança da sala, se ele vai permanecer. Se ele vai sair. Se eu vou mudar a cor dele. Se eu vou fazer alguma coisa. Tô pensando aí ainda. E agora sim, gente. Ó as meninas ali. Fica assim, gente. No sofá. Agora sim, gente. Eu vou pra estante. Primeiro eu vou mostrar de longe. Pra vocês. Saberem direitinho como ela é. Então ela é assim, ó. E assim, gente. Ela tá com muita informação. Então por esse motivo. A gente vai fazer aí umas mudanças. Porque hoje em dia já não se usa já tanta coisa assim na estante. Né? Então vamos entrar no moderno aí, né? Aí aqui, ó. Tem meu buquê de flores. Que foi quando eu casei. Tem aqui, é... Os meus CDs da Joelma. Autografado por ela pra mim. A Joelma que era da Banda Calypso. Que agora é só a Joelma. Minhas fotos com a Joelma. Aqui, gente. Tem essas breguiças que não se usa mais. Que é as bebidas lá atrás. E as taças. Porém eu não bebo. Nem eu nem meu esposo. Mas a gente ganhou aí, né? De sexta de Natal. Acaba deixando aí pra enfeitar. Mas a gente não bebe. Nada alcoólico. Então... É outra coisa que vai ter que ir embora. Porque essas coisas não se usa mais. Aqui tem dois baleiros. E tem esses bonequinhos que foi do nosso casamento. Gente, desculpa aí o reflexo. Porque tá muito sol. Então fica refletindo aí. Tem essa garrafinha de salmos. Tem o DVD da Joelma autografado pra mim. Que é o último dela, né? O primeiro da carreira solo. Aqui é o nosso convite de casamento. E as lembrancinhas do casamento também. Que eu deixo pra enfeitar. E aqui é um enfeite que a gente comprou na nossa lua de mel quando foi pro Rio. Que é um vidrinho desenhado o Cristo, o maracanã e o pão de açúcar. Muito legal. Descendo, já tem essas duas taças em cima desse espelho que foi do nosso casamento. Só as taças que foi do nosso casamento, tá gente? Então, tem elas aí de enfeite. Aqui tem o calendário e o DVD e o aparelho, né? Da antena. A TV. Aqui o notebook que tá carregando o vídeo pra vocês. Ó lá. Carregando o vídeo. Tá em 42% pra vocês. Aqui ao lado tem o nosso porta-retrato. Aqui embaixo tem as nossas bíblias. O controle. Aqui. Minha maleta de maquiagem. A cetona lá atrás. Uma impressora aqui. E aqui é uma madeira de pintar pano de prato, né? Tem até um pano de prato aí que eu tenho que terminar. Aqui é onde eu coloco o notebook. Fechadinho, normal. E tem dois controles, né? Do videogame. O videogame. Um monte de joguinhos do meu esposo. Aqui embaixo. Um monte de treco. De vaso. Aqui duas caixas. Uma sacola. E caixa. Aqui. Um monte de caderno. Agenda. Aqui também tem caixas. Tem o negócio do notebook também. Canetas. Então, vocês viram aí que tanto de treco tem, né, gente? Então, tem muito treco. Eu vou mudar isso. E assim. É... Aí, gente. Vocês vão acompanhando aí. Porque eu vou postar, né? Não sei ainda o que eu vou fazer. Já resolvi deixar gravado esse vídeo do tour pela minha sala antes, né? Já pra vocês verem aí. E se vocês também tiver alguma ideia de sugestões, né? Pra me fazer aí na sala. Estou acatando. Mas assim, gente. Eu não vou pintar ela. Porque a casa aqui foi pintada não faz muito tempo. É mais assim. Na estante mesmo, tá? Então, se vocês tiver alguma ideia aí de estante. De fazer alguma coisa na parede de quadro. De alguma coisa de vaso. Que é essa pegada aí que eu tô precisando, tá? E é isso, então. Não esquece de curtir o vídeo. Pra divulgação do canal. E crescimento do canal. Porque é muito importante, gente. Pra nós, sabe? Que é youtuber. Vocês curtir o vídeo. Pra subir aí pra outras pessoas. E pro youtuber entender que aquele vídeo é bom. Então, não deixa de curtir, não. Por favor, tá? É muito importante. Comentem aí embaixo. Deixem aí a sugestão de vocês. Se vocês quiserem. E é isso, então. Princesas e Meninos. Um beijo. Obrigada por assistir. E tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri